No final de janeiro de 2015, a Prefeitura de Santo André derrubava as últimas casas que ainda estavam em pé na favela Gamboa, que por cerca de 40 anos funcionou em um terreno de 35 mil metros quadrados no bairro Paraíso, ao lado do Parque Central e da Sabina. Quase um ano depois, o RD voltou ao local e encontrou o cenário preupante. Além do entulho, que continua na área, há lixo acumulado com água parada, um convite para a proliferação de mosquitos como o Aedes aegypti, transmissor da dengue, da zika e da febre chikungunya. A reportagem encontrou pneus, garrafas e outros objetos com água acumulada. Pior do que isso, havia a presença de larvas, uma ameaça aos moradores da região que podem ser picados pelos mosquitos prestes a nascer. Música Música Música